Olá, o MT Sesc TV está no ar e no programa de hoje você vai encontrar conteúdos que vão dar um upgrade no seu conhecimento. E para começar, vamos descobrir o que o amor fat tem a ver com a lei do retorno. Fique agora com a Lenda ABC. Vamos falar um pouquinho sobre o amor fat, ou o amor pelo futuro. Para a gente entender o que seria esse amor fat, esse conceito do nosso grandíssimo Nietzsche, que é um dos filósofos mais famosos que existem ali, junto com Sócrates, Platão. É um filósofo extremamente conhecido, que é o Nietzsche. Esse é um conceito que normalmente não se fala tanto, a não ser, é claro, pelas pessoas do meio da filosofia, conhecem bastante, mas fora do meio não se fala tanto desse conceito filosófico, que seria a ideia de que, como é que a gente está vivendo a nossa vida? É uma questão. Será que a gente está vivendo a nossa vida de uma maneira em que nós possamos, quem sabe, quando a gente for bem mais velho ali, olhar para o nosso passado e dizer, poxa, eu realmente vivi uma boa vida. Será que a gente está vivendo dessa maneira? E aí Nietzsche vem com esse conceito do amor fat, ele vem com uma historinha também, ele conta uma historinha, para que a gente possa, quem sabe, amar um pouco melhor a nós mesmos, ou amar um pouco melhor o nosso futuro. E é isso que significa o amor fat, o amor pelo futuro, o amor pelo por vir, o amor pelo que está por vir. Como é que, como assim, amar o que está por vir? É muito fácil a gente olhar para frente e a gente ter os nossos planos, né? Afinal de contas, creio eu que todas as pessoas têm ali mais ou menos algum plano do que quer ou não quer fazer, né? Tem alguma coisa ali que pense sobre isso. Mas então, Nietzsche, para fazer com que o nosso pensamento, o nosso raciocínio, se construa o melhor possível em relação ao nosso futuro, ele conta uma historinha, que é mais ou menos o seguinte. Imagina você, que você está num lugar ali, vivendo a sua vida normalmente, e de repente, na sua frente, ali na sua frente, aparece um demônio, um ser maligno, um ser ali que não está lá com as melhores das intenções. E ele te joga um feitiço, uma maldição. Ele chega para você e fala, você está condenado a, por toda a eternidade, viver a sua vida repetidamente. Como assim? Imagina ali que você vive toda a sua vida ali, você chega ali nos seus, sei lá, 90 anos, e aí você vai reviver tudo de novo, e depois reviver tudo de novo, e depois reviver tudo de novo. Sempre quando você chegar aos 90 anos, você vai reviver tudo de novo, sempre, sempre, e sempre. Sempre vai se repetir. Bom, teoricamente seria um pesadelo, sempre um constante déjà-vu ali. E aí o Nietzsche, ele chega para a gente e fala, bom, de fato, teoricamente seria um pesadelo, a gente viver sempre a mesma vida, sempre a mesma realidade, e sempre se repete, se repete. Só que aí o Nietzsche, ele chega e dá uma dibrada aí, nesse ser maligno. Ele dá ali uma proposta, uma sugestão para a gente. Tá, beleza, você vai sempre viver a mesma vida, a mesma vida. Mas, e se, daqui para frente, você escolhesse as mesmas coisas, porém, você escolhesse sempre aquilo que vai te realizar, sempre aquilo que vai fazer com que você se sinta você mesmo, sempre vai fazer aquilo que te realiza como pessoa, e não aquilo que esperam que você faça. Não aquilo que a sociedade espera que você seja, aquilo que a sociedade espera, como você se vista, que a sociedade espera que você realize da maneira que a sociedade pensa que deva ser. Mas sim, você faça as coisas da maneira como você acredita ser interessante, independente do que a sociedade vai dizer ou não. Para Nietzsche, a partir do momento em que você olha para o futuro de acordo com aquilo que você acredita ser certo, é mais fácil você amar o futuro. É mais fácil você amar o futuro porque você passa a amar aquilo que te representa, aquilo que você é. A partir do momento, então, em que você compreende que o seu futuro será sempre repetido, e você sempre vai fazer aquilo que você acredita, mesmo que aquilo se repita, você sempre vai fazer aquilo que você acredita. Então, para Nietzsche, a probabilidade de haver arrependimentos reduz bastante, digamos assim. Então, o amor fati é o amor da realização das suas atitudes dentro daquilo que te pertence, dentro daquilo que você é. Então, amor fati, amor pelo futuro, amor por você mesmo. mas também agora, como é que a gente realiza o amor fati? Como é que a gente constrói esse amor fati dentro de, por exemplo, sei lá, você está em casa, aí do nada, você está ali super empolgado, ali conversando, vamos supor, você está com uma visita em casa, com um amigo, você está conversando com um amigo seu, super empolgado, super feliz, e do nada, a porta da sua casa bate, você está lá no seu apartamento, vamos supor, beleza, está lá. Aí, chega o seu vizinho, ou, você nem está tão tarde, vamos supor, são sete da noite, ou, fala mais baixo, você está falando muito alto. Para Nietzsche, enquanto você estava lá, realizado, falando, tudo o que você queria, fazendo exatamente aquilo que você acreditava ser certo, para ele, você estava pura força ativa. Sempre quando você realiza aquilo da maneira como você acredita ser certo, e na maneira que te empolga, sabe aquilo que te empolga, aquilo que faz com que a sua vida fique interessante, aquilo que faz com que a sua vida fique mais realizada, quando você fala assim, nossa, me sinto realizado. Quando você está fazendo aquilo que você tanto acredita e chega alguém e dá uma cortada em você. Enquanto você estava fazendo aquilo, você era pura, para Nietzsche, você era pura força ativa. E a partir do momento em que alguém chega e corta você, isso para Nietzsche é força reativa. Para existir uma força reativa antes, é necessário que haja uma força ativa. Ou seja, para Nietzsche, a moral, como ela é feita, as leis, as regras sociais, tudo isso é feito por pessoas que não se realizaram e elas precisam das forças reativas para poderem ir, para Nietzsche, como se fosse uma espécie de vingança em relação à força ativa. Poxa, já que eu não consigo me realizar, então eu preciso conter a realização do outro. Isso é força reativa. É aquela força que não admite que as forças ativas sejam realizadas. É aquela força que te contém, que te põe para baixo, sabe? Aquela força que não te deixa seguir em frente. Então, para Nietzsche, isso vai acontecer diversas vezes na sua vida. E quando Nietzsche diz que você, se você conseguir ser constante e força ativa em sua vida e não ligar para as forças reativas e superar sempre as forças reativas, aí Nietzsche, para Nietzsche, você vai alcançar uma coisa que é uma condição, eu diria até, para você alcançar o amor fat, o amor pelo futuro, que é quase você ser o que ele vai chamar de Uber Smash ou super-humano, super-homem, que ele vai chamar de super-homem, super-humano, que é aquela pessoa que conseguiu superar as forças reativas que nós temos durante toda a nossa vida ali, seja quando a gente está comendo ali o nosso décimo sexto pedaço de pizza e o nosso amigo fala, ô cara, você vai passar mal. Pô, força reativa, você poderia estar lá realizando o seu desejo de comer a sua décima oitava pizza de peperoni, mas não, tem lá o seu amigo que vai falar para você, não, pô, calma aí, força reativa, deixa o cara comer a décima oitava pizza de peperoni, pô, deixa ele. Então, para Nietzsche, se você conseguiu superar todas essas forças reativas que tem durante a sua vida, você aí é o seu, é o que ele diria ser o super-homem, né, o Uber Smash, né, aquele cara que conseguiu, ele conseguiu ali se sentir sempre bem com as possibilidades futuras, como por exemplo, eu acho que a pessoa que comeu ali tanta pizza assim provavelmente não vai estar muito bem no estômago, mas sei lá, ele pode achar isso uma piada, rir da situação e ter história para contar, digamos assim, né, então, o Uber Smash, ele sempre vai conseguir superar as adversidades, independente até mesmo das dores, as dores, o super-homem vai entender como parte do processo, porque ele ama o futuro, ele tem o amor fat, ele ama as possibilidades que vem a seguir, ele sai, realiza as possibilidades e as consequências ele compra como a felicidade da realização daquilo que ele é, então, para Nietzsche, a moral estabelecida, as regras, são sempre ali forças reativas, mas é claro, Nietzsche não se engana e ele mesmo diz que o mundo não é dos super-humanos, dos super-homens, o mundo não é das pessoas de forças ativas, mas sim das pessoas de forças reativas, porque afinal de contas, basta você olhar para a sociedade e ver as diversas regras, tanto legais quanto morais, eles são muitas coisas que nos contêm, né, então, o mundo é composto de uma quantidade infinda aí de forças reativas e para ele, o único ser na história da humanidade que conseguiu ser força reativa, aliás, força ativa e ainda assim conseguir o sucesso na existência somos artistas, afinal de contas, a arte, enquanto ela está sendo realizada, é pura força ativa e ainda assim, mesmo os de forças reativas o admiram, né, então, para Nietzsche é importante que a gente sempre analise para que a gente possa ser o mais próximo possível, porque ele entende a quase impossibilidade de ser um ubersmash, um super humano, mas ele diz então que é possível sim você chegar próximo disso, ou pelo menos o mais próximo possível. Bom, pessoal, então é isso e aí eu pergunto para vocês, até que ponto você é força reativa? Até que ponto você tem amorfate? E aí, até que ponto você tem amorfate? Conte para a gente acessando as nossas redes sociais. O endereço está aqui na tela, nós vamos agora para o intervalo comercial, mas voltamos já já. Estamos de volta e eu quero saber você sabe o que é Pop It? O brinquedo que é moda entre a criançada e os adultos pode ser uma ferramenta divertida de aprendizado. Isso mesmo! Logo em seguida vamos aprender juntos sobre a importância da divulgação científica. Fique agora com Além da BC. Oi pessoal! Sejam bem-vindos ao Além do ABC e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um brinquedo que está fazendo sucesso entre as crianças e até mesmo entre os adultos. Esse é o brinquedo pessoal, o Pop It. Ele tem ganhado gosto das crianças e também dos adultos. Quem nunca brincou com esse brinquedo? É um brinquedo que tem por finalidade inicial ser desestressante, relaxar as crianças e também para que elas passem o tempo. Eles vão apertando os botõezinhos fazendo esse movimento de bolhas. É como se fosse estourar algumas bolhas. Sabe aquele saco plástico que antigamente a gente estourava as bolhas de uma forma mais moderna. Mas esse brinquedo pessoal, ele pode ter também um intuito, uma finalidade de aprendizagem. E é isso que a gente vai ver hoje aqui no Além do ABC. Então pessoal, hoje eu trouxe algumas dicas de como a gente utilizar esse brinquedo para a aprendizagem das crianças. Podemos utilizar na matemática, na língua portuguesa e vamos dar alguns exemplos. O primeiro exemplo é na contagem dos números, tanto na adição, na subtração e também na multiplicação. Podemos utilizar essas bolinhas. Esse popt que eu tenho aqui, ele tem um formato quadrangular e nós podemos utilizar as linhas para identificar a contagem tanto de adição 3 mais 2 quanto para a subtração também. 3 menos 2 resta 1. Nós podemos utilizar também na multiplicação utilizando todas as linhas. 3 vezes 1. Então eu vou colocar 1 em cada linha. 3 vezes 1 é 1, 2, 3. E aí a criança pode fazer o registro de tudo isso em uma folha ou simplesmente na observação. Nós podemos utilizar esse brinquedo também na língua portuguesa. Como? Na separação de sílabas, quando precisamos separar uma palavra em sílabas, podemos utilizar esse instrumento, esse brinquedo. Por exemplo, a palavra bala. Ela tem duas sílabas. Como podemos saber isso utilizando o popt? Ao pronunciar a primeira sílaba, nós apertamos uma bolinha. Ba. Na segunda sílaba, apertamos outra bolinha. Lá. Identificamos, então, com as bolinhas, aqui, um, dois, que a palavra bala tem duas sílabas. Assim como a palavra sapato. Podemos identificar aqui também no popt. Quantas sílabas ela tem? Uma, duas, três. O popt pode ser utilizado de várias formas para a aprendizagem. Ele pode ser utilizado como raciocínio lógico e no processo de alfabetização. Então, fica aqui algumas dicas de como a gente utilizar na aprendizagem das crianças de uma forma divertida utilizando o brinquedo popt, o brinquedo mais famoso do momento. Então, é isso, pessoal. Gostaram das dicas para a gente utilizar esse brinquedo e aprender muito? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Além do Abestido. do ABC. Olá, bem-vindos a mais um Além do ABC. Eu sou a professora Jéssica Trujillo do Sesc Escola Cuiabá. Nós vamos falar sobre divulgação científica. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Então, divulgação, o que é divulgar? É colocar as pesquisas, as ideias em divulgação para o maior número de pessoas. A gente pode divulgar em inúmeros lugares de formas tanto em papel, em jornal e hoje muito utilizado na internet, nas mídias sociais, nos blogs, nos canais de YouTube, por exemplo. O que é, então, ciência? Ciência são pesquisas realizadas por diferentes grupos de pessoas que estudam inúmeras coisas de tecnologia, da natureza, nas áreas de medicina, por exemplo, de enfermagem, de mecânica. Então, as ciências são diversos conhecimentos atrelados em prol de um objetivo. Então, a divulgação científica busca trazer dados e conhecimentos numa linguagem acessível para as pessoas compreenderem, ou seja, popularizar a ciência. Então, há uma mudança de linguagem, uma popularização. Não vou dizer que é uma linguagem pobre, não é isso que estou dizendo, mas é uma determinada forma da gente conseguir atingir as pessoas a entenderem determinados contextos que diz respeito à realidade dessas pessoas e que elas possam compreender. O que é isso que eu estou dizendo, então? Eu vou ler para vocês um trecho de uma reportagem de divulgação científica. Por exemplo, um menino, um paulistano, de cinco anos fez uma pergunta por que o coração bate? E aí, uma professora respondeu a partir de um texto de divulgação científica. E ela vai falando que a batida do coração tem um simbolismo todo especial. Ela significa vida, amor, paixão e ansiedade. Mas quando Pedro Henrique, que é este menino de cinco anos, pergunta por que o coração bate, a resposta precisa ser reduzida a uma explicação biológica. Então, nós estamos partindo para a questão biológica. então, a gente entende que o coração tem diversos vieses artísticos, psicológicos, dos nossos sentimentos, mas aqui a professora então começa a embasar em seu artigo de divulgação científica no contexto biológico para responder a questão do Pedro Henrique. Então, ela continua, vamos começar pelo coração já pronto e depois voltamos para o início, quando o nosso corpo ainda estava se formando. O coração é uma estrutura complexa, uma obra-prima que tem quatro câmaras, dois átrios que recebem o sangue do corpo e o repassam para dois ventrículos que então bombeiam o sangue para os grandes vasos. E ele produz seus próprios impulsos, suas batidas são controladas por sinais elétricos que se espalham pelas células das câmaras cardíacas. os átrios se controem primeiro para depois contrair os ventrículos e assim surge a batida que a gente conhece. E aí, esse artigo, a professora continua explicando dessa forma. Então, é óbvio que se nós pegarmos uma pesquisa da área da medicina, nós vamos entender o coração de uma forma muito científica, com nomes muito científicos que vou dizer que só os pares conseguem entender, ou sejam, médicos conversando com médicos muitas das vezes. Então, essa forma de escrita nos permite uma aproximação das pesquisas, uma aproximação do que vem sido desenvolvido e também do conhecimento, nesse exemplo, do nosso próprio corpo, que é tão importante para nós. Então, os textos de divulgação científica, eles nos permitem conhecer as pesquisas, ter uma outra linguagem, acessar, que a gente possa acessar, enquanto cidadãos, os conhecimentos que são produzidos e que assim a gente pode tomar consciência e escolher que caminho seguir para a ciência, para a tecnologia, para o nosso bem-estar na nossa vida. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado com uma questão muito importante que são as fake news, ou seja, notícias falsas que circulam pela mídia. Hoje, se a gente pensar na interatividade da internet, é um movimento muito rápido, as informações elas circulam de maneira muito rápida. Então, de que forma a gente receber um conteúdo e saber então que é verdade? Para isso, nós precisamos checar a nossa fonte, entender de onde vêm esses dados, quais pesquisas foram realizadas, para a gente conseguir perceber se aquele assunto nos diz respeito à nossa vida, à nossa tomada de decisão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de uma forma mais eficaz e efetiva. então, pessoal, vamos tomar cuidado com essas notícias falsas e até mesmo repassar essas informações falsas. Eu vou contar para vocês um caso que aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa elaborou um equipamento dizendo desintoxicar o nosso corpo, fazer um famoso detox do nosso corpo pelos pés e eles afirmavam que nossos pés tinham uns poros que dilatavam e que conseguiam desinflamar o nosso corpo. Então, esse equipamento, as pessoas colocavam os pés dentro desse equipamento e tinham que jogar uma solução de sal na água em que ficava esse equipamento. Com o passar de 15 minutos da pessoa utilizando o equipamento com aquele líquido, o líquido ficava escuro. então as pessoas pensavam nossa, realmente está fazendo efeito. Eu estou desintoxicando pelos pés, a água está saindo escura. E aí, isso virou uma febre nos Estados Unidos. Todo mundo queria comprar esse tal equipamento que falava, que dizia que prometia uma desintoxicação. E aí, então, os pesquisadores foram estudar o que era esse equipamento tão famoso que na academia, ou seja, nas universidades, ninguém tinha ouvido falar ainda. Então, os grupos de pesquisadores abriram esse equipamento e perceberam que dentro deles tinham vários pregos e que naquela solução, naquele líquido que falavam para as pessoas colocar sal, o sal passava por entre esses pregos e oxidavam os pregos e em 15 minutos começava a soltar o ferrugem na água. Ou seja, o equipamento ia se deteriorando, se próprio deteriorando e vendia uma informação de que estavam desintoxicando as pessoas. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado com as coisas que nos são colocadas, colocando umas falsas realidades para nós. Então, o que é muito importante dentro da divulgação científica? Olharmos a fonte de dados, de onde as pesquisas vêm, como são realizadas, que dados são esses, se foram pesquisas realizadas com as pessoas, quais os resultados e de que formas e maneiras isso pode prejudicar ou melhorar a minha qualidade de vida. Então, a divulgação científica é muito importante, muito importante da gente estar inteirado nela. Muitas vezes a gente não sabe que tem esse nome, mas nós estamos imersos a esse movimento de divulgação científica. Importante aos grupos de pesquisadores e pesquisadoras promoverem o exercício de, além de publicarem seus artigos e suas pesquisas em revistas reconhecidas nacional e internacionalmente, também pensar na popularização das suas pesquisas, ou seja, como as suas pesquisas vão influenciar na vida e no cotidiano das pessoas. O que é o mais importante, trazer as pesquisas voltadas à nossa vida, ao nosso cotidiano. Esse foi mais um Além do ABC, até a próxima! Eu aposto que no programa de hoje, além de aprender, você se divertiu bastante, né? Então conta pra gente o que está achando da nossa programação através das nossas redes sociais. O endereço está aqui na tela. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto